Salve pessoal, vamos falar sobre o Bitcoin após essa queda até os 59 mil dólares que liquidou mais de 300 milhões de dólares de apostadores de alta e fez alguns bilhões de dólares em Bitcoin serem vendidos em uma região que eu considero nada boa. Eu vou comentar para vocês o que está acontecendo nesse momento, passar sobre análise gráfica, técnica e sentimento aqui, tudo que eu estou de olho e fazendo em relação ao Bitcoin, tem muita coisa para a gente ver, muita coisa importante. Então fica até o final do vídeo, já aproveita e deixa o likezinho do vídeo já marcado para você apoiar o canal, não deixa de compartilhar as análises para os seus amigos também e se você não está inscrito ainda, te convido a se inscrever e ativar as notificações para você não perder de forma nenhuma nenhum vídeo aqui nesse canal, beleza? Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, o Bitcoin simplesmente despencou, eu comentei para vocês a região que é mais importante, eu comentei para vocês e vem comentado em vários vídeos a região sobre os 59 mil dólares. Pessoal, 59 mil dólares era o ponto-chave que eu comentei para vocês, pessoal. O Bitcoin não pode perder os 50 mil dólares, pode dar uma olhada aí, 59, né? Dá uma olhadinha nesses últimos vídeos, comentei muito sobre isso e é exatamente onde o Bitcoin segurou. André, como que você sabe disso? Como que você sabe que essa região dos 59 dólares é uma zona importante? Porque sim, pessoal, nessa região aqui a galera perdeu muito dinheiro aqui. A gente teve uma porrada grande aqui do Bitcoin nessa região aqui, uma grande porrada aqui. Eu falei para vocês, pessoal, o Bitcoin não pode perder essa região aqui. Perder os 59 para mim é chão para o Bitcoin, e o Bitcoin não perdeu. E aliás, marcou aqui agora nessa região uma outra zona, pessoal, uma outra zona aqui importantíssima, que a gente teve não só muita liquidez buscada, que também tivemos muito volume, muita porrada. O volume não foi tão grande como a gente viu aqui, mas foi um volume considerável nessa região. E tivemos mais liquidações e mais liquidez buscada nessa zona aqui. Então, para mim é que agora, mais do que nunca, 59 mil dólares é o ponto-chave para o Bitcoin. Então, preste atenção sobre isso. Eu vou mostrar aqui como é que eu sei disso aqui, como é que vocês podem prestar atenção cada vez mais nos investimentos de vocês para vocês comprarem Bitcoins em zonas que são interessantes. Porque as correções vão vir e vão continuar vindo em algum momento, e podemos com as correções ser mais severas no Bitcoin ainda. Isso aqui é fichinha ainda, pessoal. Só que pode dar uma grande oportunidade. Como eu fiz uma compra ali com preço médio de 63, agora realizei aí uma parcial aí próximo de 66 mil e 700, porque eu estou também, assim como vocês, estou cagado, honestamente com vocês, com a questão do Irã atacando o Israel, etc. A gente não sabe, é incerteza. Então, eu, assim como todo mundo, tive que fazer uma troca de fraldas. Você sabe como é que é. Comente se você trocou fraldas no final de semana. Eu sei de várias pessoas que trocaram fraldas, ficaram desesperadas com a queda do Bitcoin. Uns vão ver com oportunidade, como eu vi, mas eu também não sei o que vai acontecer. Então, eu estou mitigando o meu risco, vou comentar para vocês também nessa análise. Fica até o final, vou mostrar para vocês tudo o que eu estou fazendo aí, tá bom? Então, vamos lá. 59 doses é ponto importante. Comentei para vocês nas últimas análises, também que é meu do canal, já criei conteúdo sobre isso também. Se você não é meu do canal, se torne também meu do canal, tá? É importantíssimo. Eu comentei aqui também sobre essa questão aqui das liquidações do Bitcoin, pessoal. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico aqui, se eu consigo achar o gráfico correto agora. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui é as liquidações do Bitcoin, tá? Agregadas aqui. Vocês podem olhar na CoinLise, que é uma ferramenta gratuita e que tem no meu site também. Todas as ferramentas que eu utilizo aqui nos meus vídeos estão no meu site, no default.com barra ferramentas. Não só ferramentas, como corretoras, certo? Dá uma olhadinha lá, tá? Para você utilizar tudo o que tem de melhor mercado que está no meu site. Eu estou nesse mercado aqui, Operando Futuros, desde dia, profissionalmente, desde 2020, pessoal, tá? Então, todas as ferramentas, as melhores ferramentas que vocês podem usar estão no meu site ali, tá? Essa aqui, a CoinLise, com certeza, você tem que ter e é gratuita. Olha só. Aqui no 59, comentei para vocês, pessoal, olha só. A gente tinha aqui muita liquidez buscada. Olha a quantidade de liquidez buscada aqui. Foi impressionante o que o Bitcoin fez aqui, né? A gente teve cerca aqui nessa região, cerca de 170 milhões de dólares. Não, 180 quase, né? E tivemos uma queda da Opensão considerável. Mas olha só aqui agora, nessa porrada que a gente fez, pessoal, nos dois dias seguidos que a gente teve aí, a queda, né? A gente teve aqui somando tudo, ó. Se eu botar até dois dias, se eu fosse mudar dois dias aqui. Acho que posso botar aqui... Não tem como personalizar aqui o tempo gráfico, tá? Mas vamos somar aqui, então, fazer uma soma, né? A gente teve aqui, ó. Nessa região aqui, total liquidação em 100 milhões de dólares, mais quanto aqui a 218, né? 200 milhões de dólares. Mais de 300 milhões de dólares de longs foram liquidados nessa porrada para baixo, tá? E o Open Interest aqui do Bitcoin, tá? Olhando aqui, eu não estou contando todo o Open Interest, mas a gente tem uma correção do Open Interest significativa aqui, ó. Pelo menos na casa é de 20%, né, pessoal? Olhando o Open Interest total, que vocês podem ver nessa ferramenta aqui do Coin Glass, que é essa aqui, ó. Essa aqui tem o Open Interest total, incluindo o CME. A gente teve aqui, tá? Dessa região aqui dos 38 bilhões, tá? 38 bilhões de dólares. 38 bilhões, cara. É muito dinheiro no mercado cripto, tá? E avisando o que eu comentei para vocês na live que fiz com o Pablo Gagnier no final de semana. O Open Interest Bitcoin passou de 20 bilhões de dólares para 40 bilhões de dólares quase em pouco tempo, pessoal. Isso é muito sangue que vai ser derramado ainda, tá? Contudo, ainda temos oportunidade de Bitcoin nessa região que eu vou comentar para vocês, tá bom? Não sai vendendo tudo aí, não é o momento de você se preparar para comprar, tá? Esse é o momento que agora eu quero comprar. Eu falei para vocês, tem um caixa nessas regiões aqui em cima. Tem um caixa, pessoal. Cuidado com a ganância. A ganância está extremamente alta no Bitcoin, olha só, tá? Extremamente alta. Então, tenham a porra do caixa para vocês prepararem, tá? Para correções severas que o Bitcoin pode e possam dar. Não fiquem a win, especialmente altcoins, cara. Chitcoins explodindo, memecoins explodindo. Cuidado. Mercado não é distribuição de renda. Mercado não é dinheiro fácil. Quando tiver fácil demais, desconfie, tá bom? Isso serve para qualquer coisa que você for comprar nesse mercado cripto. Não compre ideias, cursos em elaborantes, coisas que ensinam dinheiro a ganhar fácil. Se pôr, dinheiro que ganha fácil... Os meus alfas que eu sei fazer aqui, tu acha que eu vou colocando no YouTube para todo mundo, pessoal? Eu mostro aqui o básico do básico das coisas. Quando você acha um alfa para ganhar dinheiro no mercado que é fácil, você não fala para ninguém, porra. O mercado não é dinheiro fácil. Bota na cabeça isso, entende isso uma vez por todas. E quem está aqui nesse canal sabe disso. Sabe que eu falo toda hora para você sobre isso, dou recado para você sobre isso. Meu objetivo não é ficar enganando vocês em vendendo ilusão aqui, tá bom? Então, é importante vocês estarem cientes que a gente está no mercado esticado com o open interest subindo muito elevado, tá? Então, é só, voltando aqui no Coin Glass, a gente pode ver que a queda do open interest aqui no total, que foi cerca de mais ou menos, ó, também 20% de queda do open interest. É bastante coisa, pessoal. Olha que liquidações que a gente teve aqui dos longs, ó. Somando aqui dos longs, então, no coin glass, que tem mais dados no coin glass, né? Em termos de liquidações, open interest aqui, é mais completa essa ferramenta. Só que ela não é completa em todos os sentidos, né? Então, para os membros eu comentei sobre isso. A gente teve aqui, ó, então, 120 mais aqui 260, quase 400 milhões de dólares de liquidações aqui, tá, pessoal? Então, é muita coisa com queda de 20% do open interest, que pode ainda cair muito mais, tá? Só que é nessas correções que a gente tem que ver com a oportunidade. E eu comentei para vocês que o Bitcoin de liquidez, próximo da região aí, nessa zona aí dos 60 mil dólares, 63 ali, e também o ponto para estopar que é a região dos 59. Então, eu fiz uma excelente compra ali com preço médio de 63 mil dólares no Bitcoin, tá? Fiz uma parcial aqui agora porque eu não sei o que acontecer. Fiz uma parcial no 67 porque eu também estou cagado, tá? É isso. A gente sempre fica assim. Por mais que você tenha experiência no mercado, você fica, opa, e agora? Mas eu acho que é uma boa oportunidade, é uma boa compra, tá? Fiz uma boa compra no Bitcoin, tá? No spot também. Em futuros fiz um long com stop ali abaixo agora dessa última região aqui. Aliás, eu quase fui estopado no final da semana, tá? Por questão de 60 dólares eu não fui estopado no Bitcoin. Foi incrível, pessoal. Eu podia ter perdido uma grana ali, tá? E não fui estopado por questão de 60 dólares, né? Incrível na Bybit. Tá bom? Então, assim... Então é isso, caras. Olha só. Vou comentar sobre essa região do Bitcoin aqui agora. Para onde a gente pode ir? Será que a gente vai ir mais abaixo? Será que a gente vai perder a região dos 59 aqui agora? Ou a gente pode, então, pegar liquidez mais acima, tá? Vou comentar para vocês sobre o que eu estou de olho aqui agora nessa região. Tá? Fazendo também. Vamos passar nos tampos gráficos aqui menores e olhar todos os indicadores que são importantes para você ficar de olho e saber o que está fazendo. Mas já aviso que a liquidez que foi buscada aqui foi muito grande, tá? Não vai ser tarefa fácil perder essa região aqui, tá bom? A gente perdeu... A galera perdeu muita grana. E quando o pessoal perde grana, o que a gente faz? Você não precisa ser um trader, né? O trader, achamos, o trader urubu que come carniça. Não. Você vai aproveitar as oportunidades quando todo mundo perdeu dinheiro. Quando mataram a galera toda... Não sei se você podia falar essa palavra aqui no YouTube, mas... Quando derrubaram a galera toda, é o momento que você tem que entrar, tá? E essas são as oportunidades do mercado cripto para quem tem paciência, para quem analisa, tá? Tem o seu dia de glória, tá? E esse é o nosso dia de glória aqui de aproveitar essas oportunidades, tá bom? Então, essa região dos 59 de novo é o ponto-chave. É o ponto que vocês têm que prestar atenção. Fica de olho aqui no Bitcoin, porque se perder isso aqui, pessoal... O buraco vai ser bem mais embaixo. Estou falando para mim que 47 mil dólares o Bitcoin vai rápido, tá? Se perder os 59, a gente deve ir para 47 mil dólares muito rápido, tá bom? Vou comentar para vocês também sobre isso. Beleza? Antes de mais nada, só um recado importante também aqui para vocês. Se vocês têm experiência com mercado futuro, vou deixar o link para vocês da corretora PrimeXBT, que está apoiando aqui também o meu canal, tá? Então, não deixe de criar a sua conta aqui com o link abaixo, comentário fixado, para você operar aqui na PrimeXBT, que tem aqui o produto chamado aqui Crypto Futures, tá? Está dando 7 mil dólares de bônus aqui se você depositar, né? No caso, é 7% de valor de depósito até 7 mil dólares, tá? Então, depositou mil dólares, ganha 70 dólares. Depositou 10 mil dólares, ganha 700 dólares de bônus de margem adicional para você abrir mais operações na corretora, tá bom? Então, tem muita coisa para você operar aqui. Além do Crypto Futures, você pode operar também aqui mercados como o SP500, tem commodities, tem forex, tem muita coisa usando essa margem em Bitcoin e em criptomoedas, tá? E para quem está aqui acompanhando o canal, não estou conseguindo fazer as lives aqui agora, eu vou deixar para quem assistir primeiro esse vídeo aqui já, um cupomzinho aqui de 700 dólares em Bitcoin para o primeiro que usar esse cupom aqui na corretora PrimeXBT. Comente abaixo se você ganhou aí, abaixo do vídeo, se você conseguiu pegar esses 60 dólares, tá? Na frente de todo mundo. Então, digita aí, aqui no caso são dois Is, a princípio, dois Is aqui, tá bom? Então, somente com o link aqui do canal embaixo, tá bom? Então, cria a conta de vocês com o link aqui abaixo, tá? Para você poder ganhar esses cupons que eu estou sorteando. Tem mais muito cupom que eu vou mandar aqui no grupo para vocês e nas lives também. Então, cria já o link na corretora. Sempre que você for assistir o vídeo aqui do canal, já deixa a conta aberta para você botar e digitar esse cupom aí, tá bom? Então, 60 dólares para quem ganhar, comente abaixo se você ganhou aí, tá? E desse é o certo, tá? Tem também tutorial da corretora aqui em cima mostrando como você pode aplicar esse cupom também, tá? Então, dá uma olhadinha no tutorial aqui da Crypto Futures. Qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? E não deixe também de participar do grupo VIP, tá pessoal? Além do grupo VIP, além dos conteúdos para membros, você tem também acesso... Você pode acessar o grupo VIP do Discord, tá? Então, participe lá do grupo VIP, se você for trader afiliado, você já pode participar sem pagar nada por mês, tá? Mas se você quiser se tornar membro e aprender aqui os indicadores, tudo que eu estou mostrando aqui no YouTube, tem aqui os tutoriais aqui para os membros, tá bom? Dá uma olhadinha e também os conteúdos que eu vou estar fazendo aqui exclusivamente para os membros também, tá bom? Então, vamos lá. Caras, Bitcoin agora. Agora, a coisa que eu vou pegar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe, tá? Eu falei sobre liquidez. Então, quando a gente pega muita liquidez, quando o pessoal perde dinheiro, é o momento de você aproveitar as oportunidades, tá? Então, olha só. Aqui, pessoal, eu não fiquei muito animado de comprar Bitcoin aqui não, tá? Nessa região não estava muito animado, não sei, caras. Eu acho que a gente pode buscar aqui mais abaixo, tá? O pessoal acaba botando stops nessa região, tá? E para mim é o ponto para stopar realmente a região de 59 aqui, tá? Então, nessa zona aqui, pessoal, vou aumentar vocês no curtir esse prazo que eu estou fazendo aqui nessa região, tá? Eu fiz uma compra aqui, o preço médio ficou nos 63 mil dólares, tá? Quando bateu aqui nos 66 mil e 700, eu caí fora aqui uma parte da posição, metade da posição, porque eu preciso me proteger aqui de um possível stop, tá? Porque, assim, se o mercado fizer isso aqui, se o mercado simplesmente romper esse volume aqui, perder essa zona aqui, pessoal, eu vou estar estopando o Bitcoin, tá? Então, vocês têm onde stopar o Bitcoin. Quanto mais próximo ele chegar nessas regiões aqui dos 60 mil dólares, 59, tá? Melhor, porque você vai poder, então, ter um ponto para fazer um long a favor da tendência. E essa região que a gente teve aqui, ó, teve muita porrada do Pinterest. Então, quanto mais você aproximar aqui, você tem um excelente risco retorno para comprar o Bitcoin. Excelente risco retorno. E eu vou voltar a me expor no Bitcoin, tá? Nessas zonas aqui que eu mostrei para vocês aqui agora. A região que eu vou voltar a comprar o Bitcoin é essa aqui, ó. Tá? Tá bem próximo, na verdade. Vou voltar a comprar aqui, ó. Já estou comprando aqui nessa região, ó. Tá? Nessas regiões que tem embalas de uma hora aqui nessa zoninha aqui, tá? Na verdade, eu devo pegar minhas ordens aqui, já tenho comprado ali, né? Deixa eu ver, tenho uma olhadinha na Bybit lá se comprou ou não. Mas deve ter comprado, feito ordens aqui, compras nessa região aqui já, tá? Bitcoin. Então, obviamente, o ponto mais importante seria esse aqui, né? Acho que vai ser difícil o Bitcoin perder tão rápido essa zona aqui, ó. Tá? Deixou um volumezinho interessante aqui também. Mas aqui já para mim, já voltei a me expor no Bitcoin também, tá? Então, eu estou fazendo o quê? Realizando lucro, né? E tentando montar, melhorar meu preço médio, ter um lucro para poder pagar um stop, tá bom? Então, o Bitcoin poderia voltar aqui ainda, ó. Tirando essas ordens aqui um pouquinho, a gente poderia voltar para essa região aqui de 61 e 700. E aqui pode ser uma região que eu fico interessado em escalar aqui, aumentar mais o long, tá? Já voltei para o patamar que eu estava antes, né? Então, devido a esses imbalances aqui, aqui realizei a parte das posições para poder ficar tranquilo. E aqui, agora, estou me expondo de novo. Caso o Bitcoin volte para cá, pessoal, eu vou abrir um long mais pesado com o stop aqui embaixo, tá bom? O Bitcoin perdendo aqui nessa região, eu vou estopar e daí não tem o que fazer. Tá bom? É isso. Então, eu acredito que nessa região aqui, nessa zona que o Bitcoin se encontra, tá? Aqui, eu acredito que o Bitcoin deve, pessoal, deve aqui fazer uma lateralização aqui, tá? Deve fazer uma lateralização aqui, algum padrão. E acredito que vai ser um padrão de, provavelmente, acumulação. E a gente deve romper essa região aqui de 67 muito em breve, tá? Acredito que sim, porque a gente pegou muita liquidez aqui nessa região, tá, pessoal? Eu acredito que a gente pegou liquidez. A gente precisa pegar liquidez também nos shorts acima. A gente tem muito embalas também aqui, os embalas do Trade Lite, né? E aí, no caso, pra cima aqui, olhando de uma hora e também no quatro horas, que é mais importante, tá? Quatro horas a gente tem aqui vários embalances em cima também, tá bom? Eu uso muito isso aqui pra poder entrar e sair das posições, tá? Eu gosto bastante desse embalances, me ajudo bastante a poder ter uma visão de onde entrar e sair, onde realizar, fazer parciais, pra mim é importante. De novo, se você não sabe o que eu tô falando, tem conteúdo pros membros aqui na parte do meu site. E também, qualquer dúvida, vai lá no grupo do Discord e me pergunta se você não entendeu, tá bom? Eu fico à disposição pra gravar, inclusive, vídeos exclusivos aí, caso os membros... Caso muita gente tenha muita dúvida sobre o conteúdo, eu tô à disposição pra gravar mais coisas aí, tá? Então, assim... Vamos olhar aqui o Highblock, outro ponto importante. Olha só a liquidez que o Bitcoin pegou, tá? Então, assim, isso aqui é o Highblock de um mês. Pra quem não sabe, essa ferramenta aqui mostra os pontos de liquidação, onde tem gente que pode ser liquidada no Bitcoin. E que, olha só, pessoal, o que eu não quis comprar aqui nessa região? Porque a gente tem muita liquidez nessa zona aqui, ó. Tá? Então, eu queria montar um preço médio nessa região aqui dos 63 mil dólares, tá? Eu queria montar um preço médio por aqui, tá? Então, por isso que eu montei um preço médio por aqui, assim, no Bitcoin. E agora, meu stop tá aqui embaixo, tá? Então, é isso. Estou tentando aqui agora ver se eu consigo fazer um long a favor dessa tendência. Mas se perder os 59, caras, eu tô caindo fora, porque a gente vai aqui, ó, fácil pra região dos 55, 56, ó. Tá? Então, eu tenho que estopar a minha operação aqui agora, tá? Eu tenho que estopar essa operação caso a gente perca aqui, porque a gente pode 55, 56, ou até mais abaixo aqui, ó. Puxar o três meses pra você dar uma energia no Bitcoin aqui, ó. Em termos de liquidez, tá? Porque esse aqui é um tempo que monta liquidez. Olha só como tem muita liquidez aqui nessa região, ó. 55, ó. Tá? Então, eu tenho que estopar o Bitcoin caso a gente perca os 59, porque a gente pode ir lá muito fácil pros 55, e até por que não aqui, ó, nos 50 e abaixo aqui, ó. Pode ter 7 no mesmo ponto importante, o Bitcoin pode ir, ó. Lembrando que o... Aqui o CPR, ó, pessoal. O CPR aqui também. A gente tem aqui essas zonas aqui importantes, ó. Olha só, o Bitcoin segurando aqui nessa região do CPR mensal, outro indicador que eu uso bastante. A gente perdeu os pivôs centrais do Bitcoin aqui, tá? E agora estamos testando essa região do 62, que é um ponto importante, que o Bitcoin não perdeu, não fechou quênulas importantes abaixo. Caso ele comece a perder aqui, pessoal, ó, a gente pode ir pro 53 muito rápido, e o último suporte é a região que você pode, a melhor compra do Bitcoin que você pode fazer, se você tiver caixa, que você tem que ter a porra do caixa, eu vim falando vocês há muito tempo, tem que ter a porra do caixa, é nos 47 mil dólares. Se o Bitcoin for 47 mil dólares, eu vou dar a win na porra do Bitcoin, é isso, tá? A win da banca aqui. Então, caixa, tenha o caixa, saibam se topar, porque se o Bitcoin for 47, é o melhor ponto de compras, não vai ter coisa igual, pessoal. Não vai ter coisa igual, tá? Então, assim, eu espero que a paciência pague, tá? De qualquer forma, estou no long Bitcoin aqui agora, voltei a me expor no Bitcoin, no spot, só que vou cogitar, vou fechar, provavelmente vou realizar prejuízos, caso o Bitcoin perca 59, tá? E vou ficar de olho pra comprar nos 53, aqui também na região dos 47, são as regiões do CPR que o Bitcoin pode ir buscar. E, de novo, vai ter gente falando, Bitcoin não pode ir lá. Pessoal, a gente tem muito open interest pra liquidar ainda, tá? De novo, lembre-se, lembre-se aqui, ó, lembre-se disso, tá? Lembre-se disso aqui que eu mostro pra vocês toda hora. Aqui, esse gráfico do Bitcoin aqui, do open interest, cadê o meu gráfico de Bitcoin que eu tenho mostrado aqui pra vocês por muito tempo? Eu acho que esse aqui, ó, olha só, pessoal, a gente passou aqui, ó, dessa zona, ó, dessa zona aqui, mais ou menos aqui, ó, ó, da região aqui dos 52 mil dólares, pra cá, a gente quase dobrou o open interest, pessoal, tá? Então, tem muito sangue, muito sangue pra ter ser ramado, tá? Do Bitcoin. O open interest está muito elevado, vocês já viram isso aqui, já mostrei pra vocês pra vocês há muito tempo, tá? Quando isso aqui tá assim, é perigoso, é perigo, pessoal, é ganância, o pessoal tá querendo comprar. Pessoal, o shitcoin explodindo de preço é o momento que você tem que cair fora do mercado. Não é o momento que você tem que entrar no mercado, é o momento que você tem que sair fora do mercado. Quando as memecoins, shitcoins estão explodindo de preço, você sai fora do mercado, cara. O mercado não é distribuição de renda, vou falar de novo pra vocês, o mercado não é ganho dinheiro fácil, memecoins explodindo, vou comprar qualquer memecoin que vai subir de preço. Bota o dinheiro de pinga, porque tu sabe que a chance de perder é maior. É óbvio. Esse é o momento que você tem que ser inteligente o suficiente de pensar, opa, vou formar caixa aqui porque o mercado tá muito ganancioso e vou esperar correções mais drásticas pra você comprar o Bitcoin. Beleza? Então, se você é trader aqui pro Bitcoin, você já sabe onde stopar, você já sabe onde fazer seu stop de Bitcoin aqui agora, você já sabe pra onde o Bitcoin pode ir nesse mês aqui agora, até essa região, esse mês, no caso, no mês agora de abril, tá? Eu tô achando pouco provável a gente perder muito rápido aqui essa região do 59, tá? Achando pouco provável. Caso ele perca ali, eu vou estopar porque o buraco vai ser mais embaixo e a gente pode ir pra cá. Se o conflito aí começar, né, Irã começar, né, a escalar mais, pior ainda, tá, pessoal? Pior ainda. Então, tem que saber que existe um risco no mercado, tá? Então, acho que muita gente foi estopada aqui porque eu não imaginava que o Irã ia atacar Israel, etc. Tinha um risco aqui, acabou, foi pego de surpresa. aí, tá? Então, eu, felizmente, não fiz o que eles compram aqui, fiz a compra lá em 63, tá? Preço médio em 63 e agora tô tentando aí fazer um trade favor de tendência. Em termos de liquidez mais pra cima, temos liquidez mais pra cima, a gente pode buscar liquidez mais pra cima? Temos aqui, ó, liquidez 75 pra cá, tem muita liquidez até os 80 mil dólares por Bitcoin, tá? Só que olha só o risco, pessoal, olha o risco aqui, olha o risco que a gente tem aqui, ó. Até os 47 tem muita liquidez, ó, tá? Então, baita de um risco Bitcoin, ou o Pinterest levado. Então, caras, pelo amor de Deus, não dê a win no mercado, tenha caixa, saiba estopar as operações de vocês pra vocês não ficarem depois presos que nem essa galera ficou presa aqui, ó. Comentei pra vocês vários vídeos sobre isso aqui, ó. Não tô de brincadeira aqui não, pessoal. Olha só a quantidade de gente ficou presa aqui em cima, ó. Eu mostro vocês aqui, ó. Olha a galera presa aqui em cima. Essa galera aqui, ó, está fodida, propósamente, tá? Quem ficou presa aqui em cima tem... tá com um cu. Literalmente com um cu na mão, tá? Beleza? Então, espero que vocês não sejam os caras que tenham um cu na mão, que estejam preparados, que estão gerenciando o risco de vocês e eu vou estar aqui com vocês pra poder falar sobre tudo que tá acontecendo aqui no dia a dia, tá bom? Então, caras, eu acho que no vídeo de hoje aí pra isso é basicamente eu vou passar pra vocês esse recado aqui, zonas importantes que eu tô fazendo aqui agora, tá? Em sentimento aqui do Bitcoin, não vou comentar muita coisa pra vocês. Eu acho que basicamente o que eu vejo aqui, pessoal, o que me preocupa um pouquinho, né? Eu analiso dois tipos de open interest aqui também, a gente vê dois open interest aqui diferentes, tá? A gente tem open interest das moedas, dos traders, traders que fazem operações no inverso e traders que operam no STT. E a gente teve aqui a porrada grande foi a do STT, tá? Mas quem tá abrindo aqui agora muita operação é o pessoal do STT, né? O trader que é bullish, o cara que é bullish, o cara abre, ele opera no inverso, porque o inverso lucra em Bitcoin, não sei se vocês sabem disso, mas o inverso lucra em Bitcoin. Aqui você lucra em stablecoin. Então, o pessoal tá abrindo aqui trade, tá? Pro Bitcoin. Inclusive, no curto prazo aqui, eu vejo um pouquinho aí, ó, o pessoal shortando nessa zona aqui, tá bom? Então, eu estou acreditando que o Bitcoin tem chance de ir pra cima, pegar acima de novo 68, 67, tá? E vou tentar colocar aqui, né, o meu stake profit aqui nessa região aqui, tá? Eu acredito que a gente pode buscar assim, tipo, com muita liquidez aqui embaixo. Acredito que o Bitcoin não perde essa zona aqui agora. Se der a voltar aqui, na minha opinião, é uma boa oportunidade, você tem um bom risco de retorno. Calcule o seu risco de retorno em toda a operação que você for entrar aqui, ó, qual que é o meu risco de retorno, tá? Meu retorno pra cá, meu risco é aqui, ó. Então, você calcula o risco de retorno e entra a operação, é isso, tá? Sempre arriscando que você pode perder, tá? Trade é assim, beleza? Então, acredito que o Bitcoin daqui deve dar uma boa recuperada, tá? Na minha opinião. Caso perder 59, se preparem que o buraco é mais embaixo. Então, o meu trade é esse aqui por enquanto no curto prazo, tá? O que eu estou fazendo aqui agora nesse momento. Vou dar uma olhada geral no mercado, voltei de viagem hoje de manhã aqui, tá? Pessoal, viagem longa aí, cansativa, então, por isso que eu não consegui fazer vídeo pra vocês hoje de manhã. Mas, esse vídeo aqui já está dado recado pra vocês aí, tá? Parabéns todo mundo que conseguiu aí fazer bons trades e espero que você perdeu dinheiro aí nessa correção, que você tenha aprendido alguma coisa, né? Acho que é importante isso também. E o que me salvou, pessoal, foi que eu tinha mais shorts que longs, tá? Eu tinha mais shorts que longs e não estava em long no Bitcoin. Então, isso que me salvou. Então, nessa queda, eu ganhei dinheiro, tá? Acabei ganhando dinheiro e fiz uma boa compra no Bitcoin, tá? E eu não estou aqui pra dizer pra vocês pra dizer que eu sou o bonzão ou não, porque você sabe muito bem que o canal aqui não tem palhaçada, né? Quando eu perco dinheiro, eu falo pra vocês que eu perco dinheiro, tá? Mas aqui, realmente, eu fui bem. Montei caixa, estava com ordens de compra mais abaixo, tinha mais shorts que longs. Fiz aqui uma boa... Foi uma região que eu achei... Eu fiz uma boa... Foram bons trades aqui pra mim, tá? Não foi uma maravilha de ganhar dinheiro, né? Que louco aqui, não consegui ganhar a grana adoidado, mas eu, pelo menos, não perdi, tá? Não perdi muita grana como muita gente perdeu. Então, tenha paciência no mercado, o mercado paga os pacientes, tá bom? E vamos lá, que amanhã vai ter mais conteúdo, talvez hoje mais tarde, dependendo de uma aumentação do preço. vou dar uma olhadinha nas altcoins aqui, fazer um pilates pros membros também, tá bom? A gente se vê, então. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.